a gente começando mais um café com negócios tv eu tô aqui conversando com o guilherme meu amigo guilherme é o guilherme é presidente do grupo zaga já vou fazer apresentação dele mas a gente tava falando do podcast se você ainda não não segue segue a gente lá baixo o podcast do café com negócios na sua plataforma preferida e escute o nosso programa através do podcast também guilherme seja bem-vindo obrigado é um prazer ter você aqui guilherme miguel poli poli né poli poli bacharel em turismo diretor presidente do grupo zagaia sócio proprietário de mais de 10 empreendimentos é também presidente presidente do idb ou instituto de desenvolvimento de bonito conselheiro no conselho estadual de turismo mato grosso do sul presidente da atratura associação dos atrativos da de bonito e região entre outras coisas um sul mato-grossense meio que foi ficando né como é que é a história veio para cá quando bom eu vim para cá em 94 tá já tô metade da minha vida aqui já né então já 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 é sul mato-grossense mas com certeza né de coração e você ou quando você veio para cá você já veio com destino certo coisa já era para o zagaia ou não como é que foi essa você tava no termos de jurema que é da família né termos de jurema é da minha família jurema era minha avó já faleceu em 81 e conta um pouquinho dessa história assumimos o foi uma herança que minha família teve são quatro irmãos lá tá e eu na época isso em 85 85 tá eu comecei a ajudar meu pai a trabalhar né e desenvolveu turismo aquela época mas você gostou mas você caiu de paraquedas na história não é tipo assim eu não tenho que ir para o turismo ou não você já vinha você já gostava desse segmento bom eu fui praticamente criado dentro desse hotel né eu amava já tava na veia já é e é já tava na veia já sempre gostei sempre mas eu era como o neto do dono né é totalmente diferente aquele que pega refrigerante não paga legal as coisas e aí eu começamos a desenvolver e meu pai já me colocou na área comercial direto já até engraçado primeiro dia de trabalho que eu tive com ele a gente fez um anúncio na gazeta do povo que é o principal jornal até hoje lá na região né igual com os jornais aqui e fizemos um anúncio um pacote de páscoa tá e meu pai falou assim filho você vai trocar o telefone que amanhã você vai dizer que está lotado eu falei como assim olha a estratégia do empreendedor não gastando tanto nesse mundo é um dinheiro até hoje é caro né marketing é caro né e falei como fazer isso o senhor tá louco né faça que eu estou mandando né tá bom né peguei fiz toda a lista ligou várias pessoas tá lotado tá lotado mas vou colocar você em lista de espera aí no outro dia chegou para mim agora você vai ligar um a um dentro que você conseguiu um apartamento para aquela pessoa mas ela tem que vir pagar agora aí lotamos o hotel em 48 horas hoje aprendi que é a técnica da escassez né hoje tem técnica hoje a sacada da escassez né e enfim ele já usava isso lá já meu pai tenta aí meu pai e minha mãe né são grandes mentores do empreendedorismo né legal já são natos já né tá aí você bom nascer criar nascido e criado nesse berço de empreendedorismo não poderia não poderia não poderia cair longe a fruta não cai longe do pé do pé veio para Campo Grande veio para mudou-se para bonito mas aí você saiu lá daquela região toda e foi mudar para bonito em 94 como foi isso é eu estudava em Curitiba e trabalhava bastante nesse hotel eu era o maior vendedor do hotel platia metas e metas né também meu pai estratégia direto da fonte é trabalhava o meu irmão e minha irmã também trabalhava os três junto com ele aí ele lá nós somos em três herdeiros né e aí ele falou assim vamos buscar outro outro destino outro lugar para vocês se dedicarem a isso né porque aqui vai ser muita gente né vai dar um um problema familiar no futuro pode ser alguma visão de novo visão dele é e vamos aproveitar vocês como vocês como chama seu pai Celso 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 Cicida tem que conhecer né tem que conhecer é que era é professor professor com certeza e aí ele começou a andar pelo Brasil em algum lugar e tinha um grande amigo dele que tinha acabado de se mudar aqui para Campo Grande e comentou sobre bonito ele pegou o carro e para cá e faz a pesquisa. Eu já estudava, já estudava hotelaria pelo Centro Europeu, acabei de comentar com você e fiz toda a pesquisa e não entendia por que que não tinha desenvolvido nada em Bonito ainda. Isso em 93. Antes de você se mudar. Em 94 nós compramos a área e começamos a desenvolver o projeto. Onde é o hotel até hoje, onde é o resort até hoje. Isso, o resort até hoje. Eu também fui com o meu pai lá não tinha nada, era soja naquela época. Ele falou, aqui a gente vai por hotel, ali a piscina e não sei o que, e olhar para ele e se ver. Está maluco, não é? Não estou enxergando nada. Tem uma árvore aqui, não tem nada. Então o Zagai foi tudo plantado, foi tudo feito, foi tudo reconstruído. E ainda tem um grande espaço para a expansão lá ainda, não é, Guilherme? Se olhar hoje, mesmo hoje, do jeito que ele está, já grande, oponente, ainda tem muito... Tem, hoje nós ocupamos só um terço do terreno. Tem uma área nova agora do lado esquerdo ali naquelas... São chalés? É. Quando eu olho de frente aqui para o hotel, aquela parte do lado esquerdo. As suítes master. Suítes master, tá. Ali é novo, né? Ali é novo. É o mais recente, digamos assim. É. São os mais novos, né? Muito bom lá também. É. Nós terminamos essa expansão até 150 apartamentos, que era a capacidade do hotel até então. E agora começamos a expandir a área de serviço, cozinha, já refizemos toda ela, restaurante... Ou seja, é uma constante... E a área de lazer. Entendi. Começamos ontem já a piscina nova para expandir a área de lazer para poder começar a aumentar de novo o hotel. Entendi. Ou seja, não para nunca. Não, não pode parar. Não pode parar. Não pode parar. Tá. Voltando lá atrás, enfim, cheguei em bonito, olhou tudo aquilo e aí? Qual foi o desafio? Como é que você encarou isso? Porque ele falou, toma, a chave é sua? Você tem que tocar isso? Porque ele mandou você fazer o estudo? Não, demorou um tempo para ele me dar a chave. Eu era novo demais. Mas aí ele veio junto, enfim. 24 anos, ele veio junto. A princípio ele não viria. Mas a gente encontrou muita dificuldade aqui no começo. Quando nós viemos para empreender e fazer esse negócio, até hoje é o maior hotel do Mato Grosso do Sul. Exato. Eu não sabia disso. Nós fizemos, infelizmente, não veio nenhuma concorrência ainda. E nós fizemos um acordo com o governo do Estado, que eles iam terminar a ligação asfalto, que é bonito, que faltavam 30 quilômetros de asfalto, e fazer um aeroporto. Porque a gente sabia que sem aeroporto a gente não conseguia ter sucesso no nosso negócio. Mas essas mudanças políticas... Não só o hotel, não só o Zagaia, mas a cidade como um todo. A cidade como um todo. O aeroporto não era só para o hotel, enfim, era para todo mundo. Para todo mundo, com certeza. Como é hoje, né? Como é hoje. Enfim, inauguramos em 1995, e fomos ser contemplados com asfalto só no ano 2000. E o aeroporto? O aeroporto só em 2010. Foi agora. Não tem muito tempo. Não tem muito tempo. É 10 anos, né? É 10 anos. E você vê, ele está com capacidade hoje, está precisando de mais voos em crescimento. Sempre. Só para te dar uma informação, metade, ou quase a metade do movimento do aeroporto de Campo Grande, hoje, vai fazer turismo em Bonito e Pantanal. Eu não sabia disso. É dados do Observatório de Turismo do Estado. Então, o pessoal da VAM adora isso. Opa! Só... Não vou falar do nome aqui, mas o pessoal adora isso. Adora, adora. É um ótimo número isso aí. Com certeza. Com certeza. Legal. Para encerrar esse primeiro bloco, nós falamos um pouco da história do Guilherme, falamos um pouco da história do Zagaia, mas no próximo bloco vamos falar dos outros empreendimentos, vamos falar também do IDB, vamos falar... Tem muito assunto aqui ainda. Fique aí, não saia não. Voltamos já no segundo bloco com o Café com Negócios TV. Fique aí, não saia não.